Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 1 minuto, o Boletim Tempo desta quarta-feira está no ar. Ontem à noite, no Nova Cidade, os moradores ficaram várias horas sem energia e eles fizeram manifestação em uma das principais avenidas do bairro. Foram mais de 6 horas sem energia. O protesto teve início por volta das 4 da tarde desta terça-feira, na Avenida Nepal, uma das principais vias do Nova Cidade. Os moradores fizeram barricada e atearam fogo em objetos na pista. O abastecimento de energia foi interrompido por volta das 1 hora da tarde desta terça-feira. Os moradores reclamam que não é a primeira vez que acontece isso. Segundo eles, toda vez que chove, a energia vai embora. Nós fizemos essa manifestação aqui porque a empresa de energia não atende direito. Já são 4 dias nesta semana que a gente está sem energia aqui. Seu Valderi também é comerciante. Ele perdeu boa parte da mercadoria que vendia. Todo dia quase, todo dia. Está tudo mole, ninguém vende mais nada. Desde meio-dia que ninguém vende nada aqui, está tudo derretido. O trânsito foi prejudicado na avenida por causa da manifestação. Carros e ônibus tiveram que passar entre os espaços que sobraram. Bombeiros foram acionados. Os militares só puderam trabalhar após a chegada da polícia militar. Funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para o Hospital Francisca Mendes na Zona Norte de Manaus paralisaram por mais de uma hora em frente ao hospital, reivindicando dois meses de atraso de salário. A repórter May Chapiama foi até lá e conta pra gente. May. Pois é, Bruno, os funcionários da empresa terceirizada Unisol estão aqui reunidos porque há dois meses eles não recebem os seus salários. Estão aqui reivindicando porque todos estão com as contas atrasadas, estão com seus aluguéis atrasados e a empresa não dá nenhuma resposta. A única coisa que a empresa diz é que o governo não está pagando e por isso esse atraso. Dois meses sem receber. Como é que vocês estão fazendo com as contas de vocês? Estamos esperando receber para poder pagar, né? Porque senão não tem como. Está vindo trabalhar como? Por amor, porque aqui é amor mesmo, entendeu? São 15 anos dentro dessa casa. Eu sou desde 2003. Eu vou conversar aqui com essa senhora. Você tem filho? Tem. Como é que está fazendo para sustentar os filhos? Se virando, um dia compra dois ovos, dois salsichas, né? Tudo por amor ao paciente, né? E o que está acontecendo? A gente não aguenta mais essa promessa de sexta-feira vai sair. E chega a sexta, não tem nada na conta. Aí passa para a próxima sexta. Aí assim a gente vai levando. Nosso dissídio desde 2015, que também são promessas. Os servidores estão aqui paralisados e muitos pacientes estão aí esperando. Muitos até vieram do interior para fazer tratamento e não puderam ainda ser atendidos por causa dos funcionários que estão aqui reivindicando dois meses de salários atrasados. A gente espera que esse problema seja resolvido. E mais informações a gente vai trazer daqui a pouquinho no programa agora. Eu volto com você, Bruno. Essa foi a Meixa Piama, direto do Francisca Mendes. E olha só, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde esclarece que tem mantido regularidade no pagamento das empresas terceirizadas. Em relação ao Hospital Francisca Mendes, a Secretaria informa que está sendo liberado pagamento para a Fundação Unisol, responsável pela contratação de terceirizados nesta quarta-feira. Vamos até o interior do Amazonas, porque em Parintins a polícia apresentou um homem é acusado de realizar assaltos no município e ainda prendeu um outro rapaz. Ele é acusado de espancar o filho de apenas sete meses. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes direto do estúdio de Parintins, da TV em Tempo. Olá, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, agora há pouco, na terceira Delegacia Interativa de Polícia, foi apresentado este cidadão. Pode colocar na tela. É o Tiago Vitor Gonçalves de Souza. Ele tem 18 anos. Ele estava realizando assaltos. Ele e mais uma outra pessoa, o comparsa, conseguiu furar o cerco policial. Vamos conferir a informação. Uma guarnição da Polícia Militar apresentou nesta manhã, na terceira Delegacia Interativa de Polícia, Tiago Vitor Gonçalves de Souza, 18 anos. Armado com um simulacro de arma de fogo, ele vinha realizando assaltos na zona sul da cidade de Parintins. Tiago estava acompanhado de um comparsa que conseguiu furar o cerco policial. Com ele, a polícia prendeu o simulacro, uma porção de droga e a motocicleta CG de Tancor Vermelha. Bruno, agora pela manhã, a Justiça decretou a prisão deste cidadão, Rafael Lima da Silva, de 24 anos. Ele é acusado de ter torturado o próprio filho, uma criança de 7 meses. A gente está acompanhando o caso na Delegacia de Polícia e também no Fórum de Justiça Vidal Pessoa. E no Agora a gente vai dar mais detalhes. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. É absurdo, né? A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou ontem a quarta morte por sarampo no Amazonas. Desta vez, a vítima foi uma mulher de 44 anos do município de Autazes, que deu entrada no hospital da Zona Norte, aqui em Manaus. Porque no dia 27 de julho, foi aí ela apresentou comorbidade e que foi a óbito por complicações do sarampo no dia 4 de agosto. A mulher é a primeira pessoa adulta a ter morte confirmada pela doença neste ano. As outras três mortes foram de bebês com menos de um ano, sendo dois de Manaus e outro de Autazes. O Amazonas tem 8.595 casos notificados da doença e Manaus está em situação de emergência por causa do sarampo. A Igreja Católica apresentou ontem, na sede da Arqueodiocese de Manaus, a programação para a 24ª edição do Grito dos Excluídos, que vai acontecer no dia 7 de setembro na Zona Norte de Manaus. Promover a vida e anunciar a esperança de um mundo justo, da voz às minorias e a quem vive em vulnerabilidade social. Objetivos do Grito dos Excluídos, uma ação iniciada pela Igreja Católica Brasileira em 1995, e que se tornou ecumênica, ou seja, tem a participação de diversas religiões. Ninguém duvida da existência dos excluídos, da exclusão, o fenômeno da exclusão. Todos os dias aparece gente sem emprego, sem moradia, sem casa para morar, sem saúde, sem educação de qualidade. Em 2018, o Grito dos Excluídos chega à 24ª edição e traz o tema Desigualdade gera violência, basta de privilégios. O evento vai ter a participação de todas as pastorais sociais e de todo o povo que tem a necessidade de trazer a sua reivindicação. A Iara representa a Pastoral dos Idosos. Apesar deles representarem 25% da população brasileira, são constantemente desrespeitados em seus direitos. De forma como estão tratando as pessoas idosas, é impossível continuar. O Grito dos Excluídos 2018 vai ser no dia 7 de setembro. Olha só, o evento vai ser realizado no conjunto Viver Melhor 1, a partir das 8 horas da manhã do feriado. A concentração será na Igreja Santa Clara. Segundo a Arqueodicese, o local foi escolhido por ser um conjunto habitacional construído para pessoas de baixa renda. São 10 horas e 9 minutos, daqui a pouco, às 10h50, é hora do programa da comunidade, líder de audiência aqui na capital. Com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Tudo bem por aí? Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa agora. E na Ronda Policial a gente vai trazer a morte de um homem conhecido como Macaco. Ele estava numa banca de churrasco quando foi alvejado e morreu na hora. Mais um caso típico de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Você está vendo aí as imagens dele. Ele foi executado na noite de ontem e ele estava ali na banca de churrasco, preparado para comer um churrasquinho. Não conseguiu fazer a última refeição, morreu antes disso. É destaque do nosso programa da comunidade de hoje. A gente também vai trazer um destaque lá do Alvorada 2, do bairro, na zona centro-sul da cidade. Um homem que também morreu depois de ser atingido com quatro tiros na cabeça. Característica de execução, zona centro-oeste da cidade. Você está acompanhando as imagens dele aí, ó? Quatro tiros na cabeça. Infelizmente a gente traz para você aí mais um caso típico de morte por acerto de contas. E é destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de quê? Hoje é dia de ir na minha casa agora. O Emerson Santos vai lá para o Petrópolis, na zona centro-sul da cidade. E vai trazer para a gente aí, ó, zona sul, né? A pessoa não está sabendo nem quais são as zonas da cidade hoje, viu? Na zona sul da cidade, Petrópolis. E vai trazer aquela alegria, vai passear pelas ruas, entrar nas casas das pessoas, comer a comida delas. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho, umas 10h50 com o Emerson Souza. E hoje a gente também tem o nosso menu saudável, viu? Com uma super receita, com a Ed Sabor Natural. Hoje a receita é jaca a casaca. Sabe o pirarucu a casaca, que tem lá aquela farinha, tem banana frita, tudo? Hoje é jaca a casaca. 10h50 a gente se vê, Bruno? Jaca a casaca é uma delícia. Já experimentei, viu, Márcio? Lá, né? Sim, maravilhoso. Bom programa para você. A gente se vê amanhã. Muito obrigada, Bruno. Um beijo. O Boletim Tempo fica por aqui. A gente deseja a você um excelente dia e voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.